Música Olá você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Já está definida a pauta da 36ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Jaume. Marcada para começar a partir das 4 horas da tarde desta segunda-feira, dia 3 de outubro. Nós teremos na ordem do dia apenas um projeto de lei que vem para votação em segunda discussão. Já o expediente é formado por sete requerimentos, duas indicações e um processo objeto de deliberação. E a gente começa essa prévia falando um pouco mais sobre a ordem do dia. O único projeto de lei que vem para votação em segunda votação é de autoria do executivo. É um projeto de lei que pretende alterar o artigo 3º e o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.073 do ano de 2016. Esses dois artigos dizem respeito à nomenclatura de algumas secretarias e também à quantidade de membros do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. Estas alterações são necessárias para que o município de Jaú seja inserido pelo governo do Estado na lista de cidades de interesse turístico. Bom, este é o único projeto de lei que vem para votação. A gente passa agora para o expediente, que é formado por sete requerimentos, duas indicações. Nós não teremos moções nesta sessão e apenas um processo objeto de deliberação, que é aquele que passa a tramitar nas comissões permanentes aqui da casa antes de vir para a votação aqui no plenário. Esse processo, ele pretende obrigar o município de Jaú executivo a instalar ao menos um brinquedo dedicado a crianças com algum tipo de deficiência, tanto física como motora, em parquinhos que vierem a se instalar aqui no município de Jaú. Bom, essa é a pauta da 36ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Jaú. Lembrando que você pode nos acompanhar nesta segunda-feira ao vivo, a partir das quatro horas da tarde, um pouco antes, a equipe da TV Câmara já faz uma prévia, trazendo um detalhamento ainda maior dos assuntos que serão discutidos pelos vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.